Olá pessoal, aqui é a turma que se inscreveu para telemarketing, foram aproximadamente 9.100 inscritos, essa é a primeira turma de 20 candidatos encaminhados aqui para a NEO BPO, o pessoal já está aí preenchendo, vocês estão preenchendo o formulário, não é isso já, para fazer a entrevista, não é? Está ótimo, Deus abençoe vocês aí, boa sorte!